Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. Vamos agora fazer o nosso giro pelas principais notícias do dia. Vamos juntos. Um levantamento do Semadem mostra que o Brasil tem mais de mil cidades em situação de seca extrema ou severa. Segundo especialistas, o país não conseguiu se recuperar da seca de 2023 e a estiagem está mais intensa e extensa pelo Brasil. De acordo com os dados divulgados pelo Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mais de mil cidades em todo o Brasil estão vivendo sob uma seca severa ou extrema. A falta de chuva alastra o fogo pelo país, que teve o maior número de incêndios dos últimos dez anos. No Amazonas, que tentava se recuperar de uma seca histórica, comunidades já estão isoladas e a ordem é estocar alimentos. O ar está tão seco que mais da metade das cidades brasileiras estão em alerta. O ano de 2023 foi de recordes de calor e com chuva abaixo da média, reflexo do elninho e do aquecimento dos oceanos. O fenômeno já acabou, mas seus efeitos continuam. Os primeiros seis meses do ano foram de recorde de calor e a chuva ficou abaixo da média na maior parte do país, com exceção do sul. Tudo está interligado. A falta de umidade pela seca que castigou a região norte no ano passado tem um efeito cascata. A umidade que deveria estar no norte e que seria transportada para o resto do país deixou de existir. Com isso, a seca se alastrou por todos os estados do Brasil. Segundo os dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ligado ao governo federal e que monitora a estiagem pelo país, mil e vinte e quatro cidades estão sob a classificação de seca entre extrema e severa a mais alta da escala. Com o ar seco, aumenta os problemas de saúde respiratória em crianças e idosos. Os estados mais afetados são Amazonas, Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Neles, todas as cidades estão sob alguma classificação de seca. A estiagem vem afetando o abastecimento, isolando regimes que dependem do transporte por rio, causando prejuízos na agricultura e pecuária pelo país e tornando o ar difícil de respirar. Os clientes dos planos de saúde foram 275 milhões de vezes ao médico no ano passado. E como uma consulta geralmente resulta em pelo menos um exame, o faturamento das empresas foi de quase dois bilhões de reais, uma alta de 7,4% em relação ao ano anterior. Os procedimentos mais buscados pelos pacientes foram as consultas médicas, que chegaram ao patamar de 275,3 milhões no ano passado. Em seguida, estão os procedimentos odontológicos e as internações. Também foram realizadas mais de 79 milhões de terapias feitas por fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos. O número de exames registrado foi de 1,1 bilhão. Os dados fazem parte do mapa assistencial da saúde suplementar. O levantamento foi fundamental para justificar o reajuste anual dos planos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros segue aumentando. No início do século, a estimativa de vida era de 74 anos. Nos anos 2000, essa média deu um salto para 70 anos. Já a projeção feita pelo Instituto para 2060 é de que as pessoas no Brasil possam viver em média até os 81 anos. E para chegar à terceira idade com autonomia e independência, é preciso começar a se cuidar desde cedo. Especialistas relembram as principais recomendações para uma longevidade saudável. Entre elas estão a importância de se preocupar com a alimentação saudável, a prática regular de exercícios físicos, a atenção à saúde mental e, claro, estar sempre em dia com as consultas médicas. E olha, os casos de meningite aumentaram no Rio Grande do Sul. A doença é uma das que mais preocupam, que mais causam preocupação nas autoridades sanitárias. Subiu o número de mortes por meningite em Mato Grosso do Sul. Nos sete primeiros meses de 2024, foram 12 vítimas no Estado. Esse aumento é devido à falta de imunização nas pessoas. Então, eu queria até aproveitar esse momento para pedir para a população ir às unidades de saúde. É de graça, né, as vacinas, que vacinem contra meningite e outras doenças. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, de maio a julho foram registrados três novos óbitos. Não temos um perfil, não temos uma forma só em tal idade, só em idoso. Não, não temos. Então, qualquer pessoa está suscetível a ter essa doença. A técnica das doenças agudas da SES faz um alerta para os sintomas da doença. Sintomas no adulto seria rigidez de nuca, febre alta, convulsão, confusão mental, convulsões, vômitos. Já na criança e no bebê, seria abalamento da fontanela, né, irritabilidade, choro persistente, febre alta. A procura pela vacina continua baixa. A última vez que Mato Grosso do Sul conseguiu atingir a meta foi no ano de 2019. Em 2024, o Estado vacinou pouco mais de 78%, número muito abaixo do que o Ministério da Saúde pede. O Ministério preconiza 95%, nós não conseguimos atingir essa meta. Então, a gente conta com o apoio da população para que possa nos ajudar a conseguir alcançar essa meta e, com isso, minimizar a quantidade de pessoas doentes pela meningite. Uma boa notícia. Uma nova descoberta na área da medicina promete detectar doenças com análise de uma única gota de sangue. Estima-se que até 67 patologias poderão ser encontradas por meio do novo método. Um estudo europeu nesse sentido foi publicado esta semana e promete abrir caminhos para a previsão de diversas doenças em que os diagnósticos podem demorar meses ou anos. Dessa forma, a pesquisa permitirá futuramente que muitas condições sejam tratadas precocemente. Um simples exame de sangue possibilitará a análise de conjuntos de proteínas presentes no organismo. A partir daí, os médicos poderão diagnosticar até 67 doenças ao todo. Entre elas, condições raras e comuns, como diabetes, doença celíaca, hiper- e hipotiroidismo e também alguns tipos de câncer. Em alguns casos, o método pode fazer isso com cerca de 10 anos de antecedência do início dos sintomas. De acordo com os autores, o método de análise das proteínas foi mais preciso ao prever diagnósticos que as ferramentas utilizadas atualmente. Por exemplo, a contagem de células sanguíneas, acompanhamento dos níveis de colesterol, função renal, investigação de histórico familiar e consideração de fatores de risco, como a idade, sexo, índice de massa corporal, tabagismo e consumo de álcool. Os modelos de predição ou estatísticas para as condições incluíram um total de 501 proteínas, das quais 147 foram utilizadas para o diagnóstico de duas ou mais doenças. Especialistas acreditam que, além da detecção de doenças, os resultados também são vistos como uma possibilidade de melhorar as taxas de sucesso de medicamentos no tratamento dessas condições. E essa edição fica por aqui, mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais!